Eu consagro a ti meus dias, meu trabalho Longe de ser santo eu falho Pois meu olhar nem sempre está em ti Mas te entrego meu coração cheio de sonhos E mesmo com medo eu te proponho Deus Que tome a minha vida em tuas mãos Tome as conversas, os pensamentos Guarde os meus desejos e meus sentimentos Tome as conversas, os pensamentos Guarde os meus desejos e meus sentimentos Seja o Senhor o centro de tudo Dono do meu mundo A razão do despertar E o que eu fizer Comece em ti Dê-me em ti Seja pra ti Não fujo mais de teu lugar Seja o Senhor O centro de tudo Do dono do meu mundo A razão do despertar E o que eu fizer Comece em ti Dê-me em ti Seja pra ti Não fujo mais de teu lugar Eu consagro a ti Meus dias Meu trabalho Longe de ser santo eu falho Pois meu olhar nem sempre está em ti Mas te entrego meu coração Cheio de sonhos E mesmo com medo eu te proponho Deus E tome a minha vida em tuas mãos Tome as conversas, os pensamentos Guarde os meus desejos e meus sentimentos Tome as conversas, os pensamentos Guarde os meus desejos e meus sentimentos Seja o Senhor Seja o Senhor O centro de tudo Todo o meu mundo A razão do despertar E o que eu fizer Comece em ti Dê-me em ti Seja pra ti Não fujo mais de teu lugar Seja o Senhor Seja o Senhor Seja o Senhor O centro de tudo O dono do meu mundo A razão do despertar E o que eu fizer Comece em ti Terminente seja pra ti Não fujo mais de dor Eu sou o teu lugar Eu sou o teu lugar Amém 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 Obrigado.